A partir de agora, você não vai conseguir ficar parado Voltagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 É sem par Parcelo Sessão Está de volta A ordem agora é dançar Muita treta Muita treta É muita treta Marcela Sessão Nos toca disco no desafina Papá de pico, caça o zóio Cê é povinho Inacreditável, mas sofri no mínimo O número 1 e ponto final Sem parça de ano Vem, 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 vem com nós Quer fazer a passagem? Vem, 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 vem com nós Vem, 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 vem com nós Vem, 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 vem com nós Quer fazer a passagem? Vem, 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 vem com nós Vem, 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 vem com nós Vem, 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 vem Vem, 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 vem com nós